Aos poucos, o trabalho conjunto de robôs e seres humanos vai dando forma a modernos veículos, que em breve estarão rodando pelas cidades do Brasil e do exterior. Assim é a rotina desta fábrica em Indaiatuba, no interior de São Paulo. A unidade produz em média 84 mil carros por ano e emprega mais de 2 mil pessoas. E agora a empresa está investindo 1 bilhão de reais na modernização do parque industrial e dos fornecedores. A iniciativa veio do programa Rota 2030, do governo federal, que concede redução de impostos para quem investir em pesquisa e desenvolvimento. A Rota 2030 é uma ferramenta para fortalecer a indústria automobilística no Brasil. Investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação no nosso país, que fomenta toda a cadeia automotiva, além dos empregos que aqui já foram relatados, também a manutenção do conhecimento em termos de engenharia automotiva, que hoje é reconhecida no mundo inteiro. A indústria automobilística tem grande peso na economia brasileira. O setor emprega 1 milhão e 300 mil pessoas e é responsável por 4% de toda a riqueza produzida no país. As empresas do setor automobilístico que aderirem ao Rota 2030 vão ter redução de impostos de até R$ 1,5 bilhão por ano. Durante os 15 anos de vigência do programa, o imposto de produtos industrializados, IPI, de carros híbridos e elétricos deve cair de 25% para 7%. O programa foi lançado por meio de medida provisória e aguarda aprovação do Congresso Nacional. Um dos requisitos do programa Rota 2030 é a inovação tecnológica. E para atender essa exigência, esta fábrica do interior de São Paulo está desenvolvendo este veículo, o primeiro híbrido flex do mundo. Ele vai funcionar com gasolina, etanol e eletricidade. Os ministros da indústria, comércio exterior e serviços e de minas e energia, em visita à multinacional, testaram o novo carro e aprovaram o projeto. Vai permitir que se cumpra o objetivo de garantir energia limpa, com uma tecnologia que tende a crescer muito, não só aqui no Brasil como no mundo. E isso significará que nós possamos ter a eletricidade, a força elétrica, nos abrindo mais uma perspectiva, mais uma área em que será útil para garantir segurança, para garantir estabilidade e eu espero que preço às pessoas.